MESTRE DO COMBATE Consegui jamais vão entender a disciplina pra evoluir Ano após ano, com foco na missão Subó, vai escorrendo, buscando a perfeição Com ritmo é prenético, a energia não cai Karate é capoeira, no box ou muay thai Dedicado, disposto, sempre me propõe Enraizado, em silêncio, buscando o meu sonho De várias coisas abro mão, respiro fundo Alguns me olham como se eu fosse de outro mundo Admiram, viram o crescimento Sem alvoroço, querem o resultado Mas pulam o esforço, repetição na chuva, no sol Não importa o tempo, anos buscando É nítido o meu crescimento Eu daria minha vida pra ter essa forcinha Tônus, pra chegar aqui eu dei a minha Não vou parar, aconteça o que for Na chuva ou no sol, treino por amor Se cair, faz forte, levanta, amassala a dor Querem o ganho, mas não querem a dor Não vou parar, aconteça o que for Na chuva ou no sol, treino por amor Se cair, mais forte, levanta, amassala a dor Querem o ganho, mas não querem a dor Não vou parar, aconteça o que for Na chuva ou no sol, treino por amor Se cair, mais forte, levanta, amassala a dor Querem o ganho, mas não querem a dor Não vou parar, aconteça o que for Na chuva ou no sol, treino por amor Se cair, mais forte, levanta, amassala a dor Querem o ganho, mas não querem a dor Pare de reclamar, isso é um perigo Comece a trabalhar, pare de ser negativo Todos vão te olhar no começo Vão rir, eles temem porque sabem que você vai conseguir Quando chegar lá, desfrute sua capacidade Respeito, mostre que tem humildade De cabeça erguida, não engole o veneno Olhe no olho da cobra e fale eu sou foda mesmo Cerre os punhos e continue, meu amigo Um degrau por vez, dobrando os objetivos Pessoas negativas vão tentar te ofuscar Passe como um trator e comece a brilhar Não importa o que aconteça, tem que lutar Se cai, o levante com o rodado Na chuva ou lá, com a dor Não pare, deixe, não repite Quando é seu coração, nem o céu é o limite Não querem a dor, não vou parar Aconteça o que for, na chuva ou no sol Treino por amor, se cair mais forte Levanta avassalador Querem o ganho, mas não querem a dor Não vou parar, acontece o que for Na chuva ou no sol Treino por amor, se cair mais forte Levanta avassalador Querem o ganho, mas não querem a dor Pare de reclamar, isso é um perigo